Fala comigo, bebê! Rapaz, eu tenho raiva desse povo que diz Ah, eu sou pobre, mas sou feliz Rapaz, que é pobre, é feliz, o quê? Rapaz, que enguta, sério, não é que vai ser pobre, vai ser feliz Eu sou pobre, é que eu sou... É pobre, é? É? Não sei o quê, não sei o quê Rapaz Rapaz, o cara procura 10 contos Vai comprar uns pés em casa, fazer um churrascozinho Churrascozinho mesmo de pé de galinha, bicho Não tem nem 10 contos, bicho Vai comprar mesmo de pé de galinha, bicho Vai fazer um churrasco Hoje é terça-feira Hoje foi segunda, hoje é terça O carro da cobrança está passando Luana, devolva a roupa que você pediu para usar no Natal E não devolveu A Fernanda me contratou e pediu para eu cobrar Graça Graça Pague o perfume da avó E não tem as manhas, não entra não Isso é a instrução de um profissional Doce, doce como mel Se você tem uma mulher que faz amor com você todo dia, você não tem uma mulher, você tem um anjo dentro de casa A maioria das mulheres, quando você vai procurar ela, elas estão offline Internet ruim, meu filho Seu Flávio, o senhor foi agredido por quem? Minha esposa Mas por que assim que surgiu essa agressão? Qual foi o motivo? Eu estava lavando o caminhão Eu dei vontade de eu tomar um pouquinho de água e eu entrei pela sala Só recebi e foi as pratadas voando lá pra cá Eu não sei o que aconteceu, o que eu fiz demais E eu estava desse jeito E ela estava fazendo o que no momento que o senhor trouxe? Eu estava na casa Ajuda eu aí, Nildo Ficamos por aqui em mais um barraco de família Até agora a agressora não pode ser presa Porque os policiais estão ali na porta esperando secar Mas assim que o piso secar, ela vai ser presa O que a senhora tem a dizer para as pessoas que tem WhatsApp? Que vai orar em nome de Jesus, esquece o Vap Vap e compra o celular normal Por que? Porque se está de Vap Vap, está perdendo muita gente É a perdição do mundo É? Está igualzinho a Dilma A Dilma é o fim do mundo É? Mas a senhora não tem WhatsApp não? Nunca, não tem, não quero, nem de graça E o Facebook? Deus me livre, o sangue de Cristo tem poder Não? Não Instagram? Nem sei que bicho é esse, meu filho Twitter? Não, não sei não A senhora acha que é perigoso ficar mexendo o celular? Com certeza é perigoso Demais isso Tem contaminação Está dando dor na junta Está dando dor na junta Está dando tudo enquanto eu tenho que eu estou botando sentido no doutor João O médico que fala É? É? Esquece até dos filhos É? Esquece do marido Esquece as comidas no fogo Tudo por causa do... Esquece tudo quando o Vap Vap É? Hum, hum Demônio Isso é coisa de equipe do inferno toda Isso Tem equipe completa do inferno tomando conta disso Vocês é que não sabem Se vocês vão estar sentindo em quem fica ali Você vê dentro do olho da pessoa Porque aquele olho ali é o olho do mal É fofocando a vida dos outros É criticando os outros É fazendo tudo quanto é misera É rumando macho Para poder desaparecer com elas Traindo os outros Rumando macho pelo Vap 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 não é coisa de Deus É coisa de Satanás